Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Tecnoclean. Hoje eu vou mostrar para você como controlar a potência do seu bisturi sem depender da sua circulante. É uma rotina diária no centro cirúrgico, o cirurgião tem que pedir para a circulante aumenta a potência, baixa a potência do corte, da coagulação, enfim. E aqui nós temos um recurso muito simples. Basta você acionar de uma determinada forma a sua caneta e você vai ter o controle. Se eu quiser controlar o corte, eu aciono três vezes o botão do corte seguidamente. Se eu quiser controlar a coagulação, três vezes o botão da coagulação. Tanto faz para o monopolar 1 quanto para o monopolar 2. Os dois cirurgiões poderão fazer o ajuste de potência. Vamos fazer de corte? Quero controlar a potência de corte. Ajuste de corte aumentando a potência. Vocês podem ver aqui no painel. Ah não, mas a potência está alta. Vou reduzir a potência de corte. Agora eu quero um outro cirurgião que está com a outra caneta, que é ajustar a potência da coagulação. Aí eu posso diminuir a potência da coagulação ou aumentar a potência da coagulação. Então a potência do seu bisturi, o controle dessa potência está nas suas mãos. Você pode controlar quando entregar essa potência para o seu paciente, coisa que você faz com qualquer bisturi. E quanto de potência, ajustando através da sua caneta de comando manual nos nossos bisturis de alta tecnologia. E aí E aí E aí E aí